Minhas flores, tudo bem? Antes de começar o vídeo, peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? E venho aqui falar, gente, pra vocês, se você quer trabalhar em casa, ter uma renda extra, tem um link abaixo aqui pra você clicar. O Léo, gente, ele já ajudou mais de 5.500 pessoas a ter sua rendinha extra. Se você é dona de casa, mãe, quer ter essa rendinha extra, clica aqui no site e vai direto. Não esquece, viu? Vou esperar vocês lá. Beijos! Fiquem com o vlog. Minha panela tá queimando. Gente, tudo bem? Como vocês viram, minha panela deu uma queimada aqui, ó. Então, dei secando no fogo, tudo queimado. Mas deixa o like nesse vlog, se inscreve no canal. Vamos lá, mais um dia, hoje, quinta-feira. Link abaixo do meu Instagram, se você quer parceria, quer divulgar o seu canal aqui. Gente, é só me chamar lá no Instagram, tá? Porque aqui eu não converso sobre isso, mas é lá no meu Instagram. Meu Instagram, gente, estou reformando ele pra quem me segue lá, tá? Me ajudando nas ideias. Se você quer me ajudar nas ideias, me segue lá. Rafa, mas eu não tenho ideia, não tenho Instagram, não, 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 não. Faça o Instagram, gente. É muito simples fazer o Instagram. Baixe o aplicativo na Play Store e lá é só você criar um e-mail ou qualquer coisa e uma senha e pronto. A publicidade do Instagram, tá, gente? É porque eu quero que vocês me seguam lá. Nem só eu segui, só eu, tá bom? E, gente, eu vou gravar meu dia de hoje. Olha, hoje é... que dia mesmo? É, acabei de falar, quinta-feira, ó, o dia lá fora tá lindo, ó. Lindo, lindo, céu azul. Tá, gente? Vamos esperar pra passar, volta. Aí. Tá lindo o dia, né? Então vamos lá. Eu vou fazer almoço, quer dizer, estou fazendo almoço, né? E as panelas estão todas secadinhas com fogo. Antes de qualquer coisa, gente, eu sempre seco, passo uma água na panela. Ai, esse aqui tá muito esticado aqui, peraí. Peraí, gente. Eu sei que é perigoso, mas... Sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Porque aqui eu tô arrumando. Gente, eu mudei aqui o meu fogão da cozinha, né? A cozinha tá de caranó. Caranó não, né, gente? Assim, é uma mudancinha bem de leve. Ah, depois arruma. O fogão, ele tava aqui. E onde ele tava sempre pra cá, e o gás tá lá, ó. Bem escondido. Rafa, onde eu morava ali, eu via falando, é perigoso o gás encostado no fogão. Mas, gente, ele não tinha nem espaço pro gás ficar tranquilo, assim, sabe? Então, agora tem, né? Então, eu vou deixar... Bicicleta. Temos bicicleta. Vou fazer carne de panela, mas tarde eu vou comprar tinta, pintar meu tanque. Eu vou dar uma pintada nessa janela aqui também, ó. Que, gente, ela tá muito podre por dentro. Vocês não têm noção. Acho que não dá pra vocês ver, ó. Tá vendo como que ela tá podre? Olha só, ela tem moeda. Ó. Olha o look. Ela tá muito podre, gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Pegar meus temperos, né? Já segui as panelas. Pegar meus temperos. Né, amor? A gente tá muito longe, assim, né? Pegar meus temperos aqui. Meus temperos. O meu estopeiro. Pegar meus temperos. Fazer carne cozida, arroz, feijão. Coloquei roupa pra lavar. Um cobertor da minha sobrinha, que a Maria veio enrolada ontem. E algumas roupinhas. Tá, gente? Isso que eu uso detergente na comida. Vou pegar o negócio de... Lavar arroz. Vou pegar aqui. Aqui. Caiu. Gente, eu preciso muito de pé, meu Deus. O que que eu vou fazer, viu? Vou pegar o arroz, mas aqui não vai encaixar. Vai, tá só. Pera aí. Ó. Ah, eu deixei aqui, gente. Mas aqui já escorreu. Ai, eu quero... Olha a Maria, tá? Que altura, Maria? Você vai ficar tonta. Ai, meu amor. Cuidado. Ó, gente. Chiquinho. Eu vou ficar tão feliz quando eu venho aqui, ó. Pegar alguma coisa. Né, Chico? Ai, meu Deus. Vou pegar o arroz que fica aqui em cima, ó. Você viu que lindo, Chico? Mari. Ai. É onze e pouco da manhã, gente. Tô super atrasada com o almoço. Vocês não têm noção como poderá fazer o almoço. Mas vamos lá. Vai. Eu tô... Gente, ó. Eu tô deixando dentro do pacote mesmo. E tô amarrando o que é surpreendedor, tá? Ah, não vai formar em potinho, não, gente. Vai ficar aqui mesmo. Olha só o texto. Fazer esse tanto aqui. Não sei, acho que mais de noite eu vou na minha mãe. Minha mãe veio aqui ontem, gente. Mas eu não tava. Eu tava lá na minha sogra, sabe? Só que minha mãe não avisa aqui, não vem. Daí, gente, isso é bem longe da minha sogra aqui. A pedra é dois quilômetros. Eu não invito a pedra. É muito longe. Ah, papai... Ai, será que tem alguém ruim no meu papai de arroz? Ué. Gente, será que tem alguém ruim no meu papai de arroz? Que eu ouvi saindo os arroz aqui. Pressão minha. Pode ser que tenha, mas é de... Pronto, agora eu volto só quando a comida estiver pronta. Uh! O moço tá ali, gente. O arroz tá pronto. O feijão está pronto. Agora só mesmo a carne de panela aqui. Tá pegando uma pressão, ó. Tá vendo? Então tá aqui. E a luz do banheiro está acesa por quê? Gente, sim, aqui fica o banheiro, ó. Fica o banheiro do quarto. Banheiro suíte. Tá. Então vamos lá. Eu vou... Nossa, deixa eu te falar. Dar banho na Maria. Porque eu vou... Como eu disse, eu vou comprar tinta. Vou levar ela em cima. Comprar um negócio ali com a canção. Agora vai mudar sábado ali na casa. Então eu tenho que comprar um negócio que ele tem que arrumar. Isso aqui é de pia, sifão, essas coisas, né? Então, gente. Eu limpei meu banheiro sabe com o quê? Com cairosene. Limpei na casa dos seis. Fica cheiroso. Então, ó. Eu limpei com cairosene. Cairosene. Tem que falar cairosene. Cairosene. Cheiro de lavanda. Falar sabor lavanda, né, gente? Cheiro de lavanda. Muito gostoso de cheirinho. Não é delicioso. E tinha álcool lá. Cheiro de lavanda também. Nem deu cheiro. Não gostei não. Mas é cheiroso lavanda, né? Eu nem sei. Porque não sei se é álcool misturado com lavanda, sabe? Então, ó. Limpei. Lavei aqui com o cifre dentro e em volta. Com cairosene. E o vaso sanitário também. Eu usei papel. Coloquei cairosene no papel. Limpei o vaso, tá? E vou... Nossa, o banheiro é pequenininho, gente. Vou dar banho pra uma camada na Maria. Ó, comprei o shampoo da Luribug. Tá ali, ó. Vou dar banho nela. Minha chinela tá suja, gente. Por isso que eu não vou pisar naquele pitil ali. Então, é isso. Vamos lá. Mari, vem! Mas depois, gente, vem lá em cima. Tem que chegar, dar banho. Tá friozinho. Por isso que eu dou banho nela agora. Tá um friozinho gostoso, né? Então, por isso. Vem, Maria, tomar banho. E a panela tá pegando pressão, ó. Tá vendo? O suco, gente, já tá pronto, ó. Eu já arrumei a mesa até, ó. Coloquei as frutas pra lá, né? E o suco... Mari, vem! Vamos, Mari! Vamos? Então, vamos. Então, vem, então. Ó, gente. Assim que o celular é bem melhor gravar, eu acho. Por causa do ângulo, né? Porque com a câmera é bom, né? Eu falo sempre, ah, vou gravar nisso aqui. Mas com o celular é bom, porque o ângulo dele é muito bom, ó. Sabe? Vocês estão me vendo aí? Ai, meu Deus. Misericórdia. Quanta gambiarra pra fazer um vídeo, gente. Vai, Mari. Eu beguei. Ai, meu Deus. Peguei no sortinho dela, ó. Já dei um banhinho. Pera aí, eu também seco o cabelinho. Porque eu amo banhinho. Banho gostoso, né, Mari? E eu... Pronto. Mari e banho. Canta, gambiarra. Pronto. Dei banho. Bora? Mari e banho. Bem no caldo, mamãe. Pra não sair descalço, vamos buscar um chin... Ui! Toca aí. Buscar um chinelo. Uh, meu Deus. Meninas, olha a minha carne. É de encher os olhos de água, não é mesmo? Ó, meu arroz. Se prepara para a fumacinha. Cadê a fumacinha? Gente, mas eu sei que tá apelando essa panela aqui. Olha esse feijão. É alho queimado isso aqui, tá, gente? Que delícia. Ai, tá dando mais uma apuradinha. Isso. Eu vou almoçar, gente. Já volto só mais tarde. Agora, na hora que eu estiver saindo. Ok? Beleza? E até mais. Uh! Olha meu almoço. Delícia. Ó, o suco de morango. Limpei toda a minha cozinha, né? Limpei a mesa, gente. Ó, foca. A mesa já limpei. Ó, tudo bonitinho. Limpei com carosene, né? Cheiro de lavanda. As cadeiras eu também limpei, né? Como eu disse em um vídeo. Não lembro qual a porta, gente. A porta. Que eu tenho esse costume toda vez. Porque no almoço, pego e limpo a cadeira. Então, eu limpei os assentos com carosene também. Fico bem cheiroso e limpinho. A cozinha tá bem cheirosa, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó. Minha pia. Olha, gente. Que capricho. Olha só o tamanho dessa pia, gente. Ó que tamanho. Eu amo pia grande. Era da minha sogra. Ela deu pra nós. Porque ali onde ela vai mudar, gente. Já tem uma pia que era minha. Lembra? Aquela lá. Aquela lá não sai do lugar. Então, ela deu. Como não ia precisar comprar uma, ela deu. Esse aqui tá novinho, ó. Novinho, novinho. Tá vendo? Meu fogão eu já limpei também. Ó. Hoje eu limpei essa mangueira aqui, ó. Que fica aqui. Né? O que vocês acharam da minha cozinha, gente? Do meu fogão? Ele tava ali, ó. Agora ele tá aqui. Gente, eu vou lá onde minha sogra vai morar. E vou mostrar pra vocês. Vão? Gente, o sol tá rachando, mamona. Fechei o portão. Estão indo lá. Vamos, Mari. Tô indo lá. Um lugar mais claro aqui, né? Gente, ontem eu varri aqui, ó. Tá vendo? Varri e... Acho que foi ontem. É, ontem eu varri e eu lavei. Mas hoje, só varrei, né? Porque lavar não dá. Que ninguém merece que ela lavando todo dia, gastando água, né? Porque tá muito poeira. Então, poeira vem tudo aqui. Mas vamos lá, né? Maria, na casa que a vovó Diva vai morar. Eu tô gravando aqui no dia. Tá gravando no dia? Gente, nessa janela aqui, meu esposo, quando ela foi mudada, foi passar com o sofá, quebrou. Tá vendo? Olha como que tá ferrujado. Falei pra vocês a dica pra mim tirar a ferrugem. Vocês falam só pintando. Então, daqui a pouco eu vou lá comprar tinta e pintar. Coloca na poeira que tá nesse chão onde eu morava. Gente, vocês viram que é muito poeira. Quando eu falo que é poeira, vocês não acreditam, né? Mas é muito poeira, ó. Então, minha esposa, ele tá aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tá mexendo com furadeira. Olha só a poeira. Santo Deus. Tô pensando em levar esse aqui embora pra me colocar lá na entrada da porta da minha casa, gente. Acho que eu vou levar embora. Vou dar uma lavada lá e levar embora. Ó, gente, como tá? É aquela pia, ó. Ela não sai do lugar. Então, minha sogra não teria onde pôr a pia. E como eu precisar comprar uma, eu peguei a dela. Ó, gente. O que que você tá perguntando, fofinho? Ah, você tá colocando a porta, né? Colocando a porta, gente. Onde era aqui o meu quarto, quer ver? Cuidado, Maria. Ó. Então, um pozinho aqui melhor lá fora. Vamos lá fora, Maria. Opa. Vamos sair. Tá um pozinho cadu. O que é isso, Maria? Fora, ou lá fora, não. Lá dentro, pô, tá um pozinho. Meu esposo tá mexendo, colocando a porta aqui. Lembra? Meu quarto não tinha porta, porque não tinha jeito. Que a porta... Ou a porta fecha, ou a porta não fecha, né, gente? A porta fica pela metade do caminho, dá também. Então, ele tá colocando... Tive aqui mais... Acho que ele vai colocar aquele pedaço da janela que me tinha caído. Acho que é só daí. Vai. Tô com a chave aqui, ó. Aqui é o controle do portão. Ih, isso aqui eu não sei. Vou roubar essa pra que que serve. Não faço ideia. Mas é isso, gente. Tô aqui. Na minha outra casinha. Saudade, gente. Da minha casinha. Vou morar aqui de novo. O que vocês acham? Mãe. Da casinha, gente. Eu não sei. Eu acho que o Gambá, ele anda... Eu falei Gambá e teve leitora. Tive aqui em quem mesmo que falou. O mesmo é a leitora que me disse que pode ser Calango. Ai, gente. Esqueci o nome dele. Lá no Instagram. Essa é a hora do meu esposo. Ih, gente. Ele entra por aqui, parece. Dá pra vocês verem? Ele entra por aqui, ó. Por cima, sabe? No forro. Eu não sei que buraco que tem ali. Ele deve ser biquininho. Porque, gente, incrível. Chega meia-noite, 11 horas da noite. Ele já começa. Com a graça dele. Ai, tem uns bichinhos aqui. Aí, enche o saco, né? Ó, não sei qual buraco que ele entra, hein? Apesar que ele tá cheio de buraco, né? Então, não sei. Muito pra mostrar as plantas, gente. Que tem aqui. Eu não conheço o nome de nenhuma de planta. Mas as que eu sei, vou falar. Essa aqui é a Salmon Bay de Metro, que fala. Ela cresce até o chão, ó. Ih, tem mais. Ai, tem. Maria, não mexe não, filha. Você, bicho, tem essas plantas aqui. Tem aquela ali atrás, ó. Não mexe não, filha. Tem essa aqui que eu sei que é banana de macaco. Coisa assim. Vem, Mari. É banana, mas o macaco pode vir aqui. Aquela ali, gente. Aí tem uma aqui no meio, ó. Que essa não vai... Não, filho. Se estraga desse jeito. Aí essa aqui. Aí essa aqui. Acho que é banana de macaco também. Vão, Mari. Vão. Mãe. Mas o macaco tá despregado, não. Aí, gente. Essa aqui, ó. Essas plantas. Tem aquela ali. Tem essas árvores. Que delícia. Ai, é uma delícia, gente. Que nossa. Essas árvores, uma benção de Deus. É muito gostoso. É muito fresco. Não, filho. Não mexe. Não, pelo amor de Deus. Não põe na boca agora. Ai, Mari. Colocou a mão numa planta, gente. Que é... É perigosa essa planta. Já que eu falo mais. Pera aí. Deixa eu abrir. Gente, sabe por que eu falei pra vocês que a Mari não podia relar naquela planta? Porque vocês... Ai, por que, Rafa? A menina não pode nem relar na planta. Não é, gente. Aquela planta... Pera aí. Vou lá fora que é melhor. Pera aí. Gente, aquela planta ali é a mesma coisa do copo de leite. Menhuma coisa não. É parecida. É tipo que meio parente. Gente, meu esposo relou este janelo e minha sogra também. Começou... Não, tira a mão da boca. Começou... Ele falou que começou a pinicar. Saiu um monte de bolinha. E a mesma coisa que fez o meu esposo, também fez a minha sogra. Então, imagina a criança colocar e pôr na boca. Imagina que perigo. Então, meu esposo vai ver se tira dali, que é um perigo que ele lhe pra criança. É linda a planta. É a coisa mais linda. Se fosse, tipo assim, tivesse criança, claro, com certeza eu ia deixar. Mas, se vocês têm esse tipo de planta na casa de vocês, gente, ela é perigosa, tá bom? É só um alerta. Que de coração eu falo aqui, que se você tem criança... Ai, é muito linda a planta, minha criança não rela, não vai. A Maria, eu tava ali, ela pegou e foi, mexeu na hora. Eu peguei, segurei as duas mãozinhas dela, fui lá, lavei com um sabonete. Eu peguei e passei até shampoo na mão dela, gente. Então, é só um alerta, tá bom? Estamos no posto de gasoso. Como diz o meu fofinho, é onda de ar. Cara dele. Gente, ele me deixou bem de casa, trancado, né? Ficou renda. Uma merda, essa mochinha. Gente, então ela tá aqui, ó. Vamos filmar a moça dele, ela vai... Uma coisa, o preço da tinta normal? Gente, tá aqui. Deixa eu ver. Aqui, eu tenho uma foto com uma sete e oito. Oito reais? A mamãe falou que era menos... Ah, é que é... Mãe, a Maria, não puxa a minha saia. Vamos ver aqui. Peraí, amor. Vai lá, a mamãe tá vendo tinta. Ela tá de tinta. Aí o esmalte é mais caro? O meu esmalte é sintético? Peraí, filha. Calma. Eu não vou saber. A mamãe tá vendo tinta. Não mexe aí, perigoso. Gente, tô aqui, ó. Vendo. Tinta. Não me dá pra tá aqui. Esse é até bom pra pintar também, é... É janela, né? 500? Nossa. Vamos, Maria. Pega na mãozinha dela. Tá bom. Ela vai embora. Vamos, vamos, vamos. É que sol quente. Gente, acabei saindo do depósito. Aqui, eu vou entrar desse lado. Peguei a... Devei a megar aqui, né? Tá fechado. Porque dá sede, né? Cobrei a tinta e... Compramos sifão pra pôr lá na pia. Minha sogra vai mudar lá. Abra aqui, fofo. Tá muito sol. Gente, tô na serveteria. Nossa. Não sei de pode. Nossa serveteria. Minha esposa também, ó. Eu tô aqui. Eu peguei... A Maria pegou um milkshake. Vou comer com ela. Minha esposa pegar um cascão. E depois eu vim embora. Vim embora. Vim embora. Não aperta, senão cai. Agora eu tô aqui numa casinha, sabe? Que... Que eu ia mudar. Cara dele. Tô brincando, gente. Mudar não. É... Numa casinha que, sabe? Que eu falei pra vocês. Não paga água nem luz. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou virar. Ó, gente. Aqui, ó. Essa casinha. É de madeira. Vou falar pra minha mãe. Pra quem não quer pagar aluguel, ó. Tá vendo? Gente, essa aqui é tinta, ó. Esmalte sintético, na verdade. Pra mim. Eu comprei. Esse é o melhor também. Porque ele pode lavar, né? Que não sai. Esse é o sifão. Comprou pra... Colocar na... Pia lá da minha sogra. Da outra casinha que eu morava. Então, eu queria abrir isso aqui. Parece que ele já foi aberto. Caído. Não sei, ó. Parece que tá... Pela metade. Não sei. Tá vendo? Esse aqui. Essa cor. A cor, né? É... Que cor que é? Tabaco. Mas, pra mim, tabaco não era essa cor. Pra mim, tabaco é... Mais clarinho. Mas, sei lá, né? Ele assim. Tá vendo? Gente, essa cor. Olha aqui. Ó. Essa que eu queria. É uma coisa que não tá óleo, gente. Só que é esmalte sintético. Dá pra passar nas unhas, né? O que vocês acham? Tô brincando. É isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É o próximo vídeo. Não sei se eu vou estar pintado o tanque ou não. Eu não, né? Meu fofinho. Ele vai pintar pra mim. Comecei a pintar o tanque. Olha só o tanto de tinta que eu espinguei no chão. Eu não sei o que eu vou pintar, não. Aí, na câmera, tá parecendo o preto, não é? Ó, o marrom. O marrom mesmo, né? Ela é esmalte, então eu creio que ela vai ficar assim, brilhosa. Não sei. Porque aqui tá meio... Não, tá molhado ainda. Que foi o lugar que eu passei primeiro, ó. Tem os lugares que tá secando. Minha esposa vai terminar de pintar, gente. Não vou ficar mexendo, não. Porque o cheiro é muito forte. Ó, pintei só esse aqui. Esse lado. Ó, o pé, ó. Mas só que... Olha só, sujei tudo aqui, ó. Olha só. Gente, eu não preciso ir pra pintar, não. Minha esposa, ela é... Eu não coloquei nada, ó. É esmalte ainda. Não sei se vai sair depois. Eu passo um produto. Minhas flores, tudo bem? Antes de começar o vídeo, peço pra você deixar o like. Se inscrever aqui no canal, tá bom? E venho aqui falar, gente, pra vocês. Se você quer trabalhar em casa, ter uma renda extra, tem um link abaixo aqui pra você clicar. O Léo, gente, ele já ajudou mais de 5.500 pessoas a ter sua renda extra. Se você é dono de casa, mãe, quer ter esse... Essa renda extra, clica aqui no site e vai direto. Não esquece, viu? Vou esperar vocês lá. Beijos. Fiquem com o vlog.